Sabe de que material são feitas as latas que acondicionam bebidas, comidas e legumes? De metal, claro. E os metais mais usados no fabrico destes produtos são o aço e o alumínio. As embalagens de aço são compostas por ferro e revestidas a estanho ou cromo, que as protegem da ferrugem, evitando assim a decomposição dos alimentos por mais de dois anos. O aço é mais resistente que o alumínio, o que faz com que se utilize para embalar produtos como aerossóis, tintas ou vernizes. Já o alumínio é um material muito mais leve, logo é bastante utilizado na maioria das embalagens de metal que consumimos diariamente. As latas são normalmente feitas de alumínio e a melhor notícia é que tanto o aço como o alumínio podem ser reciclados vezes sem conta. Guarda as suas latas e dirija-se ao contentor amarelo do Ecoponto. Só assim, construímos um mundo sustentável. Saúdo, comece a m' Opposite e write down ative-se ao final de setembro no curso deToysina. Conseguimos unserer green ***